Muito boa noite, BAN TV, a TV da Música Eletrônica, ao meu lado, o mestre DJ Meme, que... De volta a BAN TV. Porra, sempre a satisfação. DJ Meme, de volta a BAN TV. Caramba, velho, tá melhor que a TV da Música Eletrônica, tá mais inteligente isso aí, porque a TV da Música Eletrônica soa uma coisa muito... é uma coisa, né? É verdade. Então é o seguinte, bom, pra quem não sabe, DJ Meme realizou um workshop que foi sensacional lá no Rio de Janeiro, bombou, todo mundo gostou, é claro. Até porque, Meme, você chegou a ter edições dessa magnitude em fazer o workshop lá, ou foi o primeiro? O primeiro foi no Rio de Janeiro, foi uma maravilha, uma maravilha, entendeu? E eu fiquei assustado com o resultado, por isso que eu resolvi dar continuidade, porque eu fiz só no Rio de Janeiro e foi na época do Rio Music Conference, e tinha muita gente no Rio de Janeiro, inclusive organizadores de eventos, e muita gente começou a perguntar depois se não era possível levar para o seu estado. Lógico, bom. E com o resultado que eu tive lá, eu falei, gente, o que é isso, entendeu? Fiquei bobo. A gente pode, inclusive, mostrar o vídeo daqui a pouco aqui de como foi lá no Rio de Janeiro, entendeu? Pô, show de bola, daqui a pouco a gente vai mostrar. Pergunta pra você. Diga. O Rio de Janeiro, você fez essa primeira edição, mas você já fez outros workshops dessa magnitude ou não? Workshop não, eu já fiz. Aulas para DJs há um bom tempo atrás, mas eu fiquei muito tempo sem lecionar, digamos assim, porque estava ocupado com outras coisas, a cabeça não estava mentalmente preparada para isso, eu estava focado em várias coisas e não era o momento ainda. As pessoas estavam desinteressando de ser DJs e começando a ser produtores musicais. Aí começou a aparecer o momento certo para isso, entendeu? E aí eu esperei e eu senti. No ano passado eu senti, eu falei, cara, agora é o momento, está todo mundo procurando, todo mundo querendo saber. Existem vários cursos profissionalizantes, como o seu, que eu acho que talvez seja o melhor curso do Brasil. E eu pensei, eu preciso de uma extensão para esse curso. Sim. Entendeu? Porque você aprende a técnica, como deve ser manipulado o seu computador, os seus teclados e tudo aqui dentro. E nós passamos uma experiência que não é de curso, é uma experiência de quem teve sucesso na profissão. Então sou eu e meus convidados. Era Gui Borato, era o Bernardo Novaes, era o Gabi, era eu, tudo na sala. Nós temos um em Curitiba que vai ser com o Volcoder, nós temos aqui que vai ser com o Antônio Wilde, eu junto, o Bernardo vai dar masterização, que é o grande masterizador, masterizador de música eletrônica do Brasil hoje em dia. Boa. Então, cara, assim, o cara vai aprender, depois de fazer um curso com você, o que, como que ele pode chegar no sucesso. Exato. Que não é a parte técnica, é a parte teórica, é a parte lúdica. E na verdade é o que interessa as pessoas, né? O cara quer o manual. Exato. Aí eu te pergunto, existe o manual? Cara, se prestar atenção ele existe. Show. Existe. Bom, antes de entrar nessa parte técnica, que aliás, hoje não é a parte técnica, o que o shopping vai acontecer, dia 19 em Curitiba. Dia 19 em Curitiba. Dia 26 em São Paulo, né? Dia 26 em São Paulo, exatamente. Curitiba, nós ainda estamos, estamos, São Paulo está mais quente ainda. Talvez a gente coloque o de Curitiba para outra data. Tá, ok. Isso provavelmente deve acontecer. Hoje a gente teve uma resposta lá e eu acho que a gente está confuso essa coisa, os dois no mesmo mês, entendeu? Então, São Paulo vai acontecer, que é o que a gente está fomentando aqui. São Paulo vai acontecer no dia 26 de maio. Muito bem. Aliás, se tiver o pessoal aqui na Bantv de qualquer lugar do Brasil e de repente quiser perguntar ou já acionar o Memê acerca de uma possível, né? estada do DJ Memê lá com a sua equipe fazendo workshop lá, acima de X cabeça, está valendo. Exatamente. E eu sou aqui o intermediário, a gente já faz um negócio legal. Aliás, boa noite para o pessoal que veio aqui também. Bonati, Lola. Pessoal que a maioria aqui são alunos da BAM, né? A maioria são alunos da BAM. E nós temos aqui, Memê, nós temos aqui o nosso amigo de 15 anos. Fala o seu nome aí para a gente, fala aí. Luiz, pega o microfone por favor. Luiz, pode falar. Luiz, Luiz, como você entrou nessa vibe de querer produzir música, de querer tocar? Quem te incentivou? O que você viu? O que que te fez sentir essa vontade? Meu pai, quando eu tocava, ele perguntava, por que você toca a sua música dos outros? Levanta. Olha só, que legal. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. E aí, pronto, pronto. Fica aqui, não vai ficar mais... Aí, aí. Cabe certinho na tela. É isso aí. O que que o seu pai perguntou? Como que é o negócio então? Tá quase. Eu era só DJ e o meu pai, ele perguntou, por que que eu só toco música dos outros? Que legal. Ué, só. E aí, o que que você respondeu? Eu falei que DJ não produz, ele só toca. Aí ele falou, por que que você não começa a produzir? Aí eu comecei a produzir. Muito bem. Show de bola. E você tem quantos anos? 15 anos. 15. Então, quer dizer, quando eu era DJ, caramba, desde quando você toca então? Faz três anos. Faz três anos. Começou com 12. Começou com 12. Eu comecei com 11. Olha que legal. Aliás, 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 você tocou hoje onde que você veio pra cá? Na São Paulo Fashion Week. Exatamente. Aí você, com 60 anos, aí tem que fazer o curso do Meme pra você se orientar. Cara, eu ia perguntar pra você o seguinte, esse lance de você produzir veio do seu pai, tudo bem, não sei o quê. Ele chega aqui, ele faz algumas perguntas cabulosas, ele manda na sala. Ele manda na sala. Ele, ele. Ele manda na sala. Aí eu ia te perguntar, você já ouviu falar do Meme como produtor? Não. Porque você vem de uma nova geração e tal, tal, tal. Mas, aí sim, agora eu quero que você se sente lá e eu quero que você, Meme, fale um pouco da sua trajetória nesse universo. Porque o fato de você ter começado com... Eu peguei a Ponte Aérea lá no Rio. Boa. Aí ia ver até aqui. São Paulo, táxi, beleza. E antes disso. Ah, eu tava em casa. E antes disso. Ele começar hoje com 15 anos é até, pô, alguns momentos pode ser difícil, porque antes a gente tinha as mães e os pais ligando. Olha, meu filho quer ser DJ. Não. Meu Deus, ferro. Hoje não. Hoje tá de boa. É, hoje tá de boa. Mas na sua época com 11 anos, jamais. Quando eu comecei com 11 anos de idade, não existia pretensão daquilo ser, assim, eu, no meu caso, por exemplo, eu não tinha pretensão de que aquilo fosse uma profissão. Até pelo menos os 20, 21 anos de idade, eu achava que ia ter que ter um emprego. Mas só porque a profissão não era valorizada como é valorizada hoje. Perfeito. E, na verdade, quando eu comecei, acredito que com ele tenha sido assim também. Cara, eu comecei porque quando eu vi, eu já tava. Gostava de música americana. Ia pro baile dançar todo fim de semana. E aí, o que aconteceu? Comprava meus discos. Eu tinha vontade de mostrar aquilo pras pessoas. Foi a coisa mais natural e orgânica do mundo. Entendeu? Eu queria mostrar as músicas, os discos que eu tinha pras pessoas e a solução era ser DJ. Muito bem. Entendeu? É isso, cara. Fazia festinha no playground, fim de semana, pra mostrar. Fui indo, depois fui a boate, falei, caramba, o cara usa dois toca discos. Então, assim, era uma necessidade que eu tinha. É como aquela criança que fica cantando no banheiro, vai ser uma Whitney Houston um dia, mas ela tá ali cantando, ela nem sabe disso. Ela tá cantando porque ela tem que botar alguma coisa pra fora, entendeu? Muito bem. Mas diferente dele, que no caso o pai dele ali houve um incentivo, rolou contigo também? Ou o seu pai falou... Não, é isso que eu falei, não tinha incentivo. Eles me ajudavam, por exemplo, a fazer minhas festas em casa. Ah, eu quero fazer uma festa no final de semana com meus amigos da escola. E aí, eu trazia as pessoas lá pra casa e eles compravam as comidinhas, a Coca-Cola, não sei o que e tal, eu deixava lá, eu botava uma lâmpada vermelha e uma azul na sala e pronto. Muito bem. Levava o som pra sala... Então isso rolava um incentivo? Rolava um incentivo. Mas ninguém, nem eu, achava que isso ia virar uma profissão. Exato. Não que não existissem disque jockeys, mas assim, eu simplesmente não... Eu não tava preocupado com isso. E aí você falou do workshop, do lance de chegar ao sucesso. Então já vamos aqui pular uma grande fase. Vamos. Então você... Quando que o cara descobre essa ação de que estou dentro? Foi uma consequência. Ok, mas quando que você falou, pronto, agora é a profissão... Cara, olha só, no meu caso, como eu tô há muito tempo nisso, no caso de várias pessoas, entendeu? Por exemplo, no caso do David Guetta, que tem a mesma idade que eu, acho que deve ter sido a mesma coisa. Mas hoje, eu acho que a história é oposta. O cara tá sentado na sala de casa e aí ele vê... O cara tem 12 anos, ele não pode ir pra clube. Exato. Aliás, eu quero saber depois como é que você é DJ, onde é que você é DJ. Você não pode tocar. Mas enfim. É o seguinte. Hoje, você vê o cara ali na televisão, no Tomorrowland, você vê no Rock in Rio, você vê no Haiky Pata, o cara ali, e você começa a entender que existe um artista que faz aquilo que você também faz em casa. Ou você começa a ver um negócio que você nunca viu e você gosta. Sim. Aí você fala... Que legal. A razão hoje pra produzir música, pra ser DJ, é outra. Entendeu? É outra. Porque eu não podia ir na boate pra ver, assim. Eu comecei a fazer porque eu gostava. Sim. Depois eu fui nas matinezes e tudo e tal. Beleza. Mas assim, o que acontece é que a razão hoje é outra. A pessoa vê um sucesso. Entendeu? Perfeito. A pessoa vê um sucesso. Igual o cara tá sentado lá e vê, porra, que programa de culinária com esse cara aqui, Jamie Oliver. Pô, esse cara, tem um programa de televisão. Muita gente entra nessa profissão de produção musical porque quer o sucesso que viu aquele cara tendo. Sim. Eu acho que isso é o motivo errado. Porque, assim, primeiro lugar, você quer o sucesso, cara, entra na fila porque ela é grande. Ela é grande, ela é grande. Entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção, é estudar. Provavelmente você não vai ter sucesso que você tá querendo. Provavelmente você vai ser um desconhecido. Não é assim? Sucesso não é pra todos. Sim. Perfeito. Entendeu? Mais uma vez que acontece, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo pra você pra aquilo virar a sua fórmula. Sacou? Você, cara, o que eu fiz de certo? O que foi que eu fiz aqui que as pessoas gostaram? Começa a prestar atenção e começa a agregar aquilo tudo na sua cabeça pra você poder virar um as da profissão. Entendeu? Muito bem. E continuar. Porque o que é importante é manter. Chegar ao sucesso não é tão difícil. É quase impossível. Mas na hora que você chega, o difícil é manter. Totalmente. Porque assim, o que é que tem depois do topo? Nada. Pra baixo. Pra baixo. Quero ver você manter. Quero ver você manter ali. Isso é que é o difícil. Entendeu? Muito bem. Cuidado aí pra você não começar a falar assuntos do curso. Não, tô à vontade. Não, tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Pessoal que estiver aí no nosso chat, pode fazer as perguntas. A gente vai inserindo na mídia. E vocês também, quando tiverem alguma pergunta aí que quiserem mandar ver. Bom, eu quero saber o que você... Deixa eu só avisar pras pessoas. Já existe a inscrição pra esse workshop no www. Você tá aqui. É, fácil. djmm.com.br barra workshop. Vocês estarão lá. Exatamente. O workshop, aliás, é claro que tem bastante vagas, né? Cabem bastante pessoas, mas é limitado, né? É limitado. Não, não cabem bastante pessoas, porque é uma sala de hotel que tem limitação. Dá 40... 40 pessoas é legal. 50 pessoas... Não, então corre aí. Eu pensei que era a maior. Por que você não bota 100 pessoas? Porque eu não quero. E também aí não tem qualidade. Não, não é exato. Não, assim, não quero. Não é uma coisa pra ganhar dinheiro. É uma coisa pra dar continuidade, pra passar pra frente e tal. É cobrado? É. Porque tem custo. O custo é alto. Na hora que o cara chegar no workshop, ele vai entender por que o custo da gente é alto e por que o preço... Também é pra selecionar. Não é pro cara que tá caindo de gaiato. Ah, eu já acordei. Pô, ouvi o David Guetta na televisão. Eu quero ser produtor. Não, cara. Calma, 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 calma. Não é isso. É pra gente que tá começando? Sim. E é pra gente que já tá fazendo. Sim. Vai ser 10 passos na vida do cara que tá começando e um salto na carreira de quem já tá fazendo. Entendeu? Muito bem. Mas assim, é uma coisa que a gente não quer botar 200 pessoas na sala. A gente quer limitar, quer pra ficar um negócio exclusivo, quer pra ensinar pra quem realmente se interessa. Não é pra cair de gaiato de paraquedas. Só pra quem... O cara que se interessa e o cara que tá ali, entendeu? Já naquilo e não consegue chegar onde quer. Possivelmente, algumas pessoas que nem começaram o processo de produção poderiam querer participar. Podem. Sabe por quê? Algumas pessoas que já tem isso, esse bichinho dentro, esse gen, dentro do seu DNA, já tá ali com tudo aquilo na cabeça e não sabe por onde começar. Na hora que o cara entrar dali, eu tinha duas pessoas, no que eu fiz no Rio de Janeiro, eu tinha duas pessoas assim. Cara, as pessoas já estão mandando música pra mim. Olha só. Isso foi dia 28 de janeiro. Que legal. Entendeu? Tem três meses, cara. Que legal. Que legal. Olha, eu fiz a pergunta pra você acerca do Memê, pela sua idade, porque aqui tem o pessoal mais velho também, né? Vamos entregar a idade do pessoal. Mas, Memê, eu sei que existe aqui no nosso canal uma entrevista fantástica com o Memê, que é o Batendo Prato e é um programa que mostra as músicas dos artistas, as influências e tudo mais. Yes, sir. Yes. Mas, se você não puder vir agora, se ver depois, evidentemente... Agora você não vai ver, você vai ficar aqui com a gente. Calma aí. Eu queria que você falasse aí rapidamente, resumidamente, a sua trajetória como produtor, com quem que você trabalhou, remix que você fez... Rapidamente? A minha trajetória? Não, é porque assim a gente vai falar mais do Ouro Shop, mas fala aí, pra esse cara aqui começar a chorar. Fala aí. O que você quer saber? Vamos lá, com quem que você... Pra quem você produziu? O que você fez? Com quem que você trabalhou? Olha só, eu sou um produtor de música eletrônica, desde antes da música eletrônica ser música eletrônica. Então, na verdade, eu sou um produtor de música pra pista. Boa. Exatamente, sou um produtor de música de pista. Vários artistas brasileiros e internacionais se aproximaram de mim, e de outros também, começaram a se aproximar dos DJs, eu estava lá fazendo isso, estou aqui fazendo isso, porque queriam o som da pista no seu próprio som. Entendeu? Aqui no Brasil, cara, desde Lulo Santos até Roberto Carlos, eu já tive esse aprocho pra fazer isso. Gilberto Gil, Lulo Santos, Roberto, Caetano, um monte de gente, não só eu, pessoas também que produzem e fazem um bom trabalho. Mas, por exemplo, entendeu? Fora do Brasil, já teve Mariah Carey, Kenny Bobin, Holy Glasses, sei lá, um monte de gente. E aí? Shakira. Shakira, Dona Shakira. Que mais? Fraquinho aí, né, pessoal? Dá pra dar uma... Shakira é bacana, Shakira foi bacana. A Shakira, o primeiro grande sucesso da Shakira no mundo, foi um remix eu fiz. Olha só. Não foi a original, foi o remix eu fiz. E eu não estou falando isso à toa, está escrito na Billboard. Na próxima vez eu trago. Muito bem, sensacional. Se ligou aí agora? Aham. Aliás, eu tenho aqui, vou te mostrar. Só pra pessoal ter uma ideia, porque a gente tem bastante gente que assiste a Bantv, às vezes não sabe nem o dia que está tocando ali, porque a gente não passa os nomes também. Então, estou aqui com o Memê, que é pequena história. Mas você viu o que você falou rápido, cara? Você viu o que você falou rápido? Você falou rapidinho. Eu falei, estou aprendendo a reduzir. Exato. Agora tem um sucesso tremendo desse homem aí, que o nome é? Não sei. Fala. Como que é? Não. Essa música já está velha. Não, mas não importa. Bicho, é sucesso. Lá, 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 lá. Sane Scaminal. Muito bem. Conhece essa música? Muito bem. Acho que já ouviu. Ahá. Seu pai já ouviu, com certeza. Vai que... Quando essa música foi lançada, você tinha... Cara, tem pouco tempo. Tem pouco tempo pra gente, pra ele tem muito tempo. Ele devia ser um garotinho, né? Você devia ter, sei lá, oito anos de idade, sete anos de idade. Olha que legal. Mas aí... Metade da sua vida. É que você... Ó, eu posso te dar uma dica? Não. Não dê o seu zap zap pra esse rapaz, porque ele vai ouvir todas as músicas hoje e ele vai te encher de perguntas. Não dá meu WhatsApp pra ele, pô. Não dê, pô. Eu tô te falando. Não dê, não dê. Ó, já tem aqui, ó. Tem que fazer um workshop aqui em Porto Alegre, meu irmão. Pronto. Ó. Vamos fazer. Tá nos planos. Faz em todo lugar. Silvio Calmon. Tá nos planos. Já era, então. Tá nos planos. Silvio Calmon, aliás, grande parceiro, né? Grande profissional. Meu grande sócio, ó. Exatamente. 2017, volto batendo o prato. O senhor já está na lista lá faz tempo, tá? Até aquele papo com a gente. Bom, deixa eu ver aqui. Fica uma pergunta aqui do Demetrio Fonseca. Grande Demetrio Fonseca. E aí, se for muito lá na frente... Demetrio tá escrito. Pronto, exato. Valeu, Demetrio. O Memê é o mestre da House no mundo. Vou fazer parte desse sonho de fazer o curso em Sampa. Memê, o que é mais importante? Masterização ou equalização? Vou fazer a pergunta exatamente do jeito que está aqui para que você responda. Na masterização existe equalização. Então, assim, é uma pergunta que é confusa de responder. Talvez porque tenha sido formulada confusamente. Na verdade, Demetrio, equalização que você está falando deve ser a parte da mixagem, né? Viu como você precisa do workshop? Enfim, as duas coisas são importantes hoje em dia. Porque se você entrega uma mixagem, que é a tal equalização que ele está falando, a parte toda da mixagem, se você entrega isso para um masterizador de uma forma que está muito ruim, o cara não vai consertar. Sim. Porque o que ele está falando da equalização, não sei o que, deve ser a mixagem, o equilíbrio das coisas. O que é mais alto, o que é mais baixo, não sei o que. Se o cara não sabe fazer uma boa mixagem, aquilo vai talvez perder um pouco do brilho da música. Às vezes tem elementos da música que se você não souber o que você está fazendo, você esconde eles e você perde por causa disso. Perfeito. Então você tem que saber o que você está fazendo. Às vezes você está, pô, botando a bateria muito baixa, botando o baixo muito baixo, não sei o que, muito alto. E aí o masterizador não consegue consertar isso. Ok, agora vamos para o outro lado. Se você tem uma excelente mixagem e o masterizador pode pegar e potencializar isso, porque a masterização é quando você pega, entrega para um masterizador, que é o último estágio da música, onde ele pega e, cara, ele bota um veneno na tua música a mais. Aquilo que estava bom no estúdio fica muito melhor na mão dele. Então é como se ele pegasse, botasse... É brincadeira isso, tá? Mas é só para você entender. O cara bota o CD no carro, pega o equalizador, aumenta, bota o grave, bota agudo, bota não sei o que, loudness e fica aqui. Uau, que putação. Desliga, fica, uau, bacana. Entendeu? Então a masterização é esse power no final. Muito bem. E esse lance do carro que você falou, não sei se lá no Rio, aqui pelo menos em São Paulo era uma época que era só o Twitter do carro passando. Os mais velhos aqui vão entender. E agora é só o bass, né? Passa, tem que ter... Não é? Então o produtor acaba tendo que acompanhar essa tendência também. Do som do carro? Não, no som do carro, da forma que as pessoas ouvem hoje. Claro que a maioria das pessoas que fazem... É os funk. É, existem tendências que... Existem tendências, sim, existem. Algumas elas devem ser respeitadas e outras elas devem ser evitadas. Sim. Porque se você parar e pensar, o que que... Teve um momento que a música, a música foi, ela perdeu um pouco de importância no ranking de entretenimento, tá? Quando a internet apareceu, muita coisa aconteceu. A internet, ela trouxe mecanismos que fizeram com que o mercado de música fosse para o buraco. O download gratuito. Fora os discos piratas que já estavam na rua. Aquele foi um momento complicado para a música, as gravadoras começaram a fechar e elas começaram a ir embora, entendeu? Então, por que eu estou falando isso mesmo? Você está falando isso porque está seguindo uma tendência musical e tal. Sim, eu quero dizer o seguinte. Vamos lá. Então, o que aconteceu é que as gravadoras começaram a terminar, as músicas começaram a... Pô, o pessoal começou a ficar tímido, não fez muita música, agora a música não vende, as gravadoras retraíram, algumas fecharam, artistas começaram a não fazer música. música, mas o senhor Steve Jobs, sempre ele, descobriu uma maneira de voltar a vender música, que foi o iTunes, e começou antes fabricando o iPod. O iPod trouxe a música de novo para as pessoas. Muito bem. Entendeu? Olha a propaganda. Ô Apple, me dá pelo menos um computador novo, porque esse aqui é 2011, pô. Então, é... E aí as pessoas passaram a ter... Passaram, mas com isso, aí é que está, vou chegar onde você está querendo. Com isso, as pessoas passaram a ouvir uma música comprimida em MP3, numa qualidade inferior daquela que é produzida no estúdio, através de um headphone, desculpe a palavra, bunda. Certo? Aquele headphonezinho, horroroso. Aquilo é péssimo. Música não se ouve com o negócio enfiado na orelha. Música, você dá um play, se ouve aqui, e você ouve a música, tudo que está em volta conta para o som que você está ouvindo. Você está no carro, você está dirigindo, você está em casa, botou um negócio para tocar, você ouve assim. O headphone, por exemplo, é uma maneira de ouvir música. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a música que começou a ser processada hoje, ela começou a ser processada em MP3, com um som inferior ao normal. Por que adianta você ter um puta equipamento em casa, aí você vai pegar aquele MP3 com aquela qualidade razoável, não sei o quê, botar aquele fonezinho, ouvir, não sei o quê, você está ouvindo de uma forma pior. Então, você pensa no estúdio, tem coisas que você tem que fazer, saber que o cara vai ouvir daquele jeito e chegar até certo ponto. Você não pode agora pensar, bom, o cara está ouvindo tudo comprimido, tudo ruim naquele troço, ah, então vou atachar tudo aqui, botar tudo comprimido. Já vou mandar um. Você não pode estragar a música em nome do iPhone, do negocinho, do fone, do iPhone, do... Boa. Entendeu? Você não pode fazer isso, isso não pode fazer. Esse conceito vai ter nesse workshop também na questão... Vamos lá. Mas a música, teve uma outra coisa que começou a acontecer, você perguntou se começou a mudar? Mudou. Porque começaram a botar mais volume na música. Sim. A masterização começou, em vez de equalizar, começou a pedir volume, 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 volume. Então, hoje você bota o negócio para tocar, eu trouxe alto para caramba. Essa foi uma das coisas que mudou, eu esqueci de falar, desculpa aí, continua aí. E tem esse... Você falou que tudo ao redor conta, mas quando alguém aqui montou já o seu home studio? Alguém aqui já montou? Ainda não? Você já montou já? E o que você fez para você? Qual foi a sua referência? Como você montou? Você viu na internet? Você procurou saber? O que você fez? Põe o microfone na boca, por favor. É porque ainda não tem tratamento acústico, mas eu vi que o monitor tinha que ficar na sua frente, essas coisas na altura do ouvido. A pergunta é, vai ter esse conceito lá? Você vai passar também essa... Aí é que está. Se ele me perguntar isso, provavelmente não está no programa. Mas o legal do workshop é que ele é feito para isso. Eu vou ficar cinco, seis, sete horas dentro da sala, até todas as perguntas serem respondidas. Fora o conteúdo que eu estou levando. Então essa pergunta muito específica, o monitor deve ficar na frente? Ela não está no meu script, mas ela vai estar em você. E você vai chegar lá, você vai perguntar. E eu vou te dizer tudo, não só eu, todos os convidados que estão ali. Troca de experiências, compartilhar o conhecimento. E você vai ter um contato com pessoas que fazem sucesso e fazem música, que estão no mercado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Pessoal, se quiser alguma pergunta aqui, tem pergunta? Tem pergunta? Não? Tem pergunta? Depois? Para depois? Está bom. Está tomando coragem. Exatamente. Bebe, deixa eu fazer pergunta aqui de leigo, porque às vezes o pessoal... Eu vou fazer pergunta de leigão mesmo. Por favor. Esse processo de produção, se você vai fazer o remix para a Mariah Carey, que vai transformar a música dela para a pista, e o camarada está produzindo, que nem aqui a pergunta... A primeira pergunta que ele fez, se você conhecia um artista, acho que era Colombo, que você tinha falado... Colombo. Eu tinha visto o adesivo. O adesivo. Colombo Coloquio. Muito bem, exato, exatamente. Ele colou essa porra. Meio da com os caras... Devagar. Aí o que acontece? Existe a diferença na questão da produção, ou seja, aquela pessoa que está ouvindo a música da Mariah Carey, ela vai ouvir de maneira, como eu posso te dizer, não vai ser um negócio tão punk assim como a música do Colombo, ou não tem diferença? Como assim? Não entendi. Pergunto. Você vai produzir um pop, um pop global. Ok, é uma música eletrônica de pista, no caso do Colombo, é uma coisa bem segmentada. É uma música que a gente já sabe que é um pouco mais alternativa, vamos dizer. Já foi, né? Está deixando de ser, né? É, mas se a gente for comparar... Para variar, o underground está virando mainstream de novo. Exatamente, exatamente. Desculpa aí, galera da meia preta, me perdão. É que existe agora um movimento de underground mainstream e underground underground. Você não sabe isso. Pois é, é verdade, é verdade, é verdade. Mas se a gente comparar a Mariah Carey... Você definiu tudo agora. Se a gente comparar a Mariah Carey ou qualquer artista pop... É por isso que a minha meia não é só preta, ela é colorida e tal, ela tem várias cores, entendeu? Então, pô... Você está em todas? Nem tantas cores, não. Está em todas, está em todas. É colorido, está em todas. Então, assim, se a gente pegar um artista de gabarito pop, com o Colombo, nós estamos falando... Existe diferença na produção? O que que da produção... Existe, existe. Existe diferença na sonoridade, sim. Claro que existe. Por exemplo, a galera do EDM tem um som de kik específico que se eles não usarem, eles nem assinam um contrato com gravadora, entendeu? Já a parte de house, ela é mais relaxada com isso. O house hoje está misturado com o tecno, é uma coisa que... uma simbiose. Não dá para você dizer mais o que é house, o que é tecno, o que é tec house, o que eu acho muito saudável. Graças a Deus isso está acontecendo, entendeu? Aliás, talvez já era para... Até acontecido há mais tempo, né? É, mas as coisas levam tempo às vezes, né? Às vezes... Essa questão do leva tempo. Fazer uma pergunta aqui para você, no sentido... Você esperou esse timing para poder fazer esse curso aqui. Até porque você sempre foi um cara muito ocupado. Workshop. Cursos é você, eu faço. Cursos é eu, exato. Cursos é aqui, tá? Beleza, obrigado. Isso. Cursos, depois workshop. Workshop. Exato. Então, na sua opinião, o Brasil demorou para ingressar na produção como isso tem acontecido hoje? Você não precisa estender a pergunta assim, é só dizer, o Brasil demorou, ponto, para qualquer coisa. Para algumas coisas a gente faz rãs, mas corrupção... O Brasil demorou a produção musical? É, porque... Demorou, demorou, claro que demorou. Lógico que demorou. Aqui ninguém quer aprender. Essa que é a grande vantagem... Vamos voltar a falar agora do workshop por causa disso. A gente está aqui para fomentar o workshop. Claro, claro. O que acontece é o seguinte. A maior razão de eu dizer, essa é a hora de fazer o workshop, foi ver que as pessoas começaram a procurar o aprendizado. Que não faziam antes. O cara dizia assim, cara, eu preciso produzir, preciso produzir, o que eu faço? Só vou comprar um Apple, um Apple, e caramba, eu vi que o Tiesto tem um, aquele teclado, comprar um teclado Tiesto, o cara não sabe nem o que fazer com aquele monte de coisa. Porra, o pai deu de presente, a mãe deu de presente, ou então o cara comprou porque ganhou o dinheiro, botou ali, e aí ele fica olhando para o negócio e fala, parla! E não acontece nada, entendeu? Porra. Mega estúdio e não acontece nada, e às vezes o cara sem recursos consegue... O que eu notei foi que as pessoas começaram a correr atrás do aprendizado agora, resolveram se especializar. Nós estamos virando hoje um país de pessoas interessadas em especializar e bons profissionais aparecendo. Enfim, começou a acontecer. Sim. Entendeu? A tecnologia ajudou muito isso também, porque os equipamentos hoje estão mais acessíveis. Antigamente, para você comprar, era tudo muito caro. Eu, quando comecei a produzir, eu não tinha meu estúdio, eu tinha que ir para um estúdio de um milhão de dólares, que eu alugava, entendeu? Mas hoje em dia, porra, esse laptop faz a mesma coisa que aquele estúdio de um milhão de dólares de 25 anos atrás. Faz. Exato. Exato. Entendeu? Mas em 25 anos... E é o lance que, vamos dizer, quando você produzia, dava para contar nos dedos... Você produzia, né? De uma mão, quando você começou, eram pouquíssimos caras que chegavam a um determinado tapa-marva, vamos dizer assim, de tipo, caramba, hoje você tem Antônio Guilherme, você tem o Bernardo, você tem o Guiborato, você tem o Voboda, você tem o Vinter, você tem... Eu acho que é o acesso ao equipamento também fazer as pessoas desistirem, era difícil, era difícil, entendeu? Poucas pessoas tinham acesso, alguns produzem, por exemplo, o Renato Cohen é músico, pra ele, já fazia uma diferença, porque ele estudou, porque ele pegou um teclado mais novo, quando era mais novo começou a tocar, então ele é um dos pioneiros, por exemplo, entendeu? Umas pessoas cabeçudas igual a eu, que são nerd mesmo, na hora que pega o equipamento, come aquilo ali com farinha e sai negócio bacana depois, o nós é assim também, entendeu? Então assim, eram poucas pessoas fazendo justamente porque o equipamento não permitia e a qualidade também ficava ruim, porque a gente acabava tendo que comprar o equipamento vagabundo, entendeu? Lembra daquele sample que você tem embaixo, que é... O DJ 70, por exemplo? Nossa! Quanta gente ele não produziu com aquilo ali? Exato, 4 segundos, né? 4 segundos de sample de quantos bits, bicho? 64, não sei, cara. Eu perguntei ali pra ele, e aí, você conhece isso daqui? Eu mostrei um adate pra ele, nós mostramos, né Silvio? E aí, você conhece aqui o dono? Sample de 2 bits. Mostramos um adate pra ele, mostramos... Agora, da mesma forma que a tecnologia ajuda, se a pessoa também não tem o discernimento de não ir atrás de cursos, de workshops, ela acaba produzindo merda em sete. Veja bem, você tem gênios. Gênios nascem por aí. Você entrega um negócio na mão do cara, um cubo mágico, o cara te entrega o cubo todo inteiro. Acontece. Verdade. O cara, de repente, nunca fez aquilo, entendeu? Tô exagerando um pouco. Um cubo mágico não é bem assim, o cara tem que ir treinar. Mas assim, tem gênios que pegam o negócio e dizem, olha que legal. Por exemplo, o meu filho me pediu um baixo de presente de aniversário. Olha que legal. Eu dei um baixo de presente pra aniversário pra ele. Ele não sabia tocar. Ele pediu porque o primo tinha uma guitarra, ele queria fazer dupla com o primo. Eu voltei dez dias depois e ele tava tocando todas as músicas que ele gostava. Então assim, tem pessoas que aprendem muito rápido, basta você entregar a ferramenta. Agora, a maioria, por que não fazer um curso profissionalizante? Gente, por que as pessoas não querem aprender? Que glamour é esse de dizer eu sou autodidata? Não, você é um ignorante, cara. Você prefere não aprender, você prefere não se especializar, você vai ficar no fim da fila. Fato. Hoje em dia, sim. As pessoas que não se especializam ficam no fim da fila, ficam esperando. Você chega no emprego, é isso que acontece. O cara fala, você tem especialização? Você estudou? Onde você estudou? Ah, não, eu sou autodidata. Ah, bacana. A gente liga pra você, valeu? Muito bem. E até é engraçado que o Lucas... E aí, você vê aí, vê... Por exemplo, o Volcoder? Cara, o Volcoder é um cara que é um gênio. Eu acho ele um gênio. Ele faz as coisas, as conversas que eu tenho com ele, você vê que ele é um gênio. Que ele não tem todo o know-how de equipamento, mas está tudo aqui, ele consegue, ele consegue fazer uma simbiose com o equipamento. O cara vira o equipamento e ele extrai dali o que ele quer. Isso é verdade. Ele veio aqui fazer um workshop, ele chegou e ele falou, ó, pessoal, não adianta vocês ficarem perguntando coisa técnica que não é a minha parte. O meu negócio é fazer o negócio. Ele fez um workshop fantástico, porque a gente amenizou. Bicho, as pessoas estão aqui pelo som que você está tirando, pela ação que você está fazendo. E outra coisa, ouvir o Volcoder falar serve para aquelas pessoas que têm esse nível também, que de repente querem entender como é que ele consegue fazer sem ser técnico, tão técnico. Exatamente. Entendeu? Como é que se faz então sem estudar? Então assim, de repente tem um cara que pode esclarecer para uso, entendeu? Muito bem. Quando eu perguntei, e aí que você... Não, eu vim hoje aí que não dá para perder, né? Ou seja, tem um interesse também legal. Você gostou dele, né? Esse cara aí vai dar trabalho. Não, eu gosto de todos aqui. Gosto de todos aqui. Camila, não sei seu nome. Renan, não sei seu nome. Alexandre, e eu esqueci o seu nome. Só seu nome de mulher. Acho que eu sou bobo. Ah, rapaz. O seu, bro? Vitor. Ela não faz curso aqui, que é mentira. E a Mari e Mariana. Muito bem. Mariana Verzá. É a Mariana Verzá. Você faz? Já fez curso aqui. Já fez curso aqui, ó. Está vendo como eu manjo tudo? Estou brincando. Olha só. Boa noite, gente. Estou começando agora como DJ e produtora. Olha, isso é importante. Isso é importante. Aliás, eu vi uma matéria essa semana de duas meninas falando que mulher não tem chance, mulher não tem vez. Querida, para por falar. Querida, peraí, qualquer pessoa com talento, pode ser até travesti, pode ser qualquer coisa que tenha talento. Não é sexo, porra. Gostaria de saber sobre o processo criativo do meme. Como é na prática o nascimento de uma música? Tem duas, o que é que eu faço na sequência? As duas perguntas? E a outra dúvida na sua concepção sobre a criatividade é uma coisa inata do artista ou algo que pode ser desenvolvido? Um abraço e obrigado. Muito grata pela experiência que vocês estão passando. Paola Zanotti Epifânio. Tem nome já de... Você acha que ela é italiana? Dá para dar um edit aí e fazer um nome bacana aí, hein? Cara, acontece o seguinte, o processo criativo de qualquer artista ele pode vir de qualquer lugar, cara. Eu posso sair daqui inspirado porque eu achei bacana a calça rosa dela, entendeu? Eu posso sair daqui inspirado porque está chovendo e eu começo a pensar alguma coisa por causa da chuva e tal e me der na cabeça e eu vou e faço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o mais importante é desmistificar todas essas coisas que as pessoas estão querendo. Cara, não é possível, esse cara tem algum caminho. Sabe qual é o segredo? É não ter. Não ter caminho. É não ter barreira. Eu não ter limite. Não ter porra nenhuma disso. Aí você é livre para criar, meu amigo. As pessoas costumam olhar tanto para os outros que elas se perdem. Porque um fazendo uma coisa aqui, outro fazendo outra ali, outro fazendo... Aí o cara diz assim, caralho, estou muito longe disso tudo. Acabou. Já ferrou a pessoa. Aí ela se perde. Ela corre para cá e fica meio ali, não sei o que, não sabe o que fazer. Então, na verdade, assim, você tem um pouco que se fechar para ter suas próprias ideias. É o que eu acho, entendeu? Você deve receber... Qual é a segunda pergunta mesmo? Foi processo criativo. A segunda era... Ela falou, e há outra dúvida, na sua concepção, a criatividade é uma coisa inata do artista ou é algo que pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido, mas normalmente tem que estar no cara. Senão não é desenvolvido, é plantado. Certo? Sim. Ou, em alguns casos, vou tomar como exemplo aqui, a pessoa chega, ela olha um equipamento que não é bom, mas se a pessoa tiver capacidade, ela pode tirar água de pé dali. Mas aí a pessoa, ela já pergunta respondendo, esse produto é bom, né? Ou seja, a pessoa quer uma resposta pronta e aí não vale a pena, porque se ela mesmo não está aceitando a questão, por que ela está perguntando e já respondendo? Às vezes você não tem que explicar muito, você tem que dar o que a pessoa está querendo, cara. Esse produto é bom, né? Muito. Então tá bom, vou levar. Pô, que inveja. Eu adoraria ser. Mas não é nem por comprar, porque assim, você não vai vender produto ruim. Você pode vender produtos mais caros, produtos mais sofisticados e produtos mais baratos, mais simples. Mas você só tem produtos bons. Então assim, se a pessoa tiver em dúvida, é o que eu acho. Exato. Mas eu, como eu sou, eu falo assim, não, não é bom. Eu como não? Então já fala aí, ó. Ó, o Fernando aqui, ó, vai arrumar a briga aqui, ó. Pá, vamos lá, sai da mão. Mas não que eu estou calminho. Discordo da questão autodidata, mas é evidente, o que você leva três anos para aprender sozinho em uma boa escola pode aprender em seis meses. Né? Então só aí já... Se você tem esse tempo para perder, amigo, é... Talvez nesses três anos... Mas não é o que a gente está falando, que a escola melhora, acelera para a pessoa, que o aprendizado, que você, entendeu, você... A parte acadêmica, digamos assim, ela agrega a você alguma coisa, não é isso que a gente está falando? Em três anos, um negócio pode aprender em três anos, se alguém chegar e ensinar para você, você aprende mais rápido. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Pessoal, perguntas aí, vai. Boa noite. Boa noite. Eu só puxando esse gancho aí que você falou sobre a inspiração, eu queria saber o que você acha daquela máxima, porque a gente escuta comentários diversos, mas sobre aquela coisa de 99% transpiração, 1% inspiração, você acha que realmente a prática vai fazer, claro que vai fazer toda a diferença, mas é mais da metade do caminho andado aí? A partir do princípio que não há fórmula, essa fórmula já está errada. Cara, a prática leva à perfeição, mas se você estiver praticando para o caminho errado, você vai ficar perfeito no caminho errado, vai ficar um erro perfeito. Então você tem que estar fazendo agora no caminho certo. Por isso é que você fazer uma profissionalização, pode lhe dar o caminho certo. Existem cursos e cursos, existem workshops workshops e workshops. Você não pode registrar a palavra workshop, porque ela é uma palavra americana, já é né, você não tem como registrar isso, entendeu? Você acha que eu não tentei. Você não tem como registrar isso. Por quê? Porque, cara, então você pode usar de qualquer maneira. Existem políticos e políticos. É o processo criativo, o que que instiga... De novo? Oi, tudo bem? Sou Felício. Oi, Felício. Tudo jóia? Tudo bem. Sobre o seu processo criativo, o que que ajuda a ativar suas emoções, instigar a você buscar uma identidade musical? Você põe um disco de jazz de manhã, você coloca uns clubes antigos, música nova. Porra, meu irmão. Ouvi música. Onde eu tiver música, eu posso ouvir música. Cara, a música dos outros também me inspira, muito. Às vezes eu ouço uma linha de baixo da música do cara e aí eu vou pra casa tentando lembrar. Como eu não lembro, né, cheguei em casa, falta uma nota, aí eu, porra, chego lá e já tá diferente, mas a parada tá ali. A música dos outros me inspira bastante, entendeu? Ouvir os outros e tal. Você recebe bastante material? Opa. Pra caramba, né? Compro bastante também. Não sei se isso vai ter no seu workshop. Legal. Acho que sim. É, abrir um brainstorm sobre o processo criativo. É, mas assim, cara, assim, eu acho que esse negócio de, ah, eu chego em casa de manhã, eu abro a janela, aquele passarinho está sempre ali me dizendo alguma coisa. Cara, na boa, conversa pra passarinho dormir, né? Mas tudo bem, beleza, tem uns malucos aí que funcionam. Mas a inspiração, cara, pelo menos pra mim vem de ouvir música. Claro, claro, claro. Pô, bacana ir assim, porra. Aí aquilo já te lembra outra coisa. Sacou? Aí você vai, vai embora. Aqui nós fazemos tudo ao vivo, tem pergunta ali, enquanto isso, tirar uma foto para o Instagram. Por favor, quem vai fazer? Você? Por favor. Tudo bem, meu bem? Tudo lindo. Eu sei. Tudo bem? Então, eu queria te perguntar assim, que tem pessoas que elas só servem para discotecar e tem produtor também que só serve só para produzir música. Oi, é isso. E aí, qual que é aquela, qual que é, tipo, como é que você vê, qual é a relação dessa busca do autoral, da pessoa, tipo, nossa, agora eu preciso montar alguma coisa que seja mais minha, mais exclusiva? quanto que ela, tipo, isso é o time da pessoa ou tem gente que tem essa, tem mais, como é que eu vou te dizer, mais afinidade para começar a fazer uma, produzir ou... Cara, é igual fazer ginástica, cara. Você vai começar a fazer ginástica o dia que você tiver coragem, o dia que você tiver vontade, o dia que você não aguentar mais. É, eu acho que, comparativamente, eu sei que é curta a resposta, mas eu acho que é isso. Entendeu? Tem gente que, porra, que faz ginástica, gente, a coisa que eu mais amo no mundo, eu detesto ginástica. Eu sou viciado em ginástica, eu falo, como, como é que faz para ser viciado em ginástica? Porque eu tentei já... Eu não quero ser viciado em ginástica. Porra, aí eu, aí eu, como, como? Né? Putz, velho. Aí eu, no navio, todo paquitão, levei o tênis, achando que eu ia arrebentar. Bicho, eu não aguentei 10 minutos naquela merda que eu saí correndo. Então é bem isso também, né? Exatamente. Meu Deus, as pessoas têm que, o que acontece com a pessoa, você sente. Agora, tem aquelas que forçam o começo. Não, já vou começar produzindo. Quer produzir? Quer produzir? Não sabe nem o que é, entendeu? Sim. Muito bem. Ó, já publiquei aqui no Instagram. Beleza. Só uma coisa, djmm.com.br barra workshop. Muito bem. Ah, também vou... Escreva-se. Muito bem. Escreva-se. Está aqui, de produção musical com... Deixa eu ver se eu sei aqui o endereço do Antônio Wilde. Deixa eu ver aqui. Sabe qual que é, não? Do Antônio Wilde no Instagram, pô. Ah. É, hashtag não sei o quê. E o que você me diz hoje, Meme, dessa forma de divulgação que os artistas necessitam usar para fazer com que a sua música chegue... Enfim, eu quero que você fale da importância, por favor, e também da... Certa forma da... Eu vou falar aqui de um termo bem chulo. Banalização. Em que magnitude? Pô, você está lá trabalhando, aí de repente você... Pum! Vem um negócio, o cara não deu bom dia, não deu uma boa noite, não deu porra nenhuma, e já chega assim, ouve aí! Então, para mim, isso é banalização. É falta de respeito. Então, me fala dessas duas ações, é a sua opinião, por favor. Ficou meio confuso, como é que é a história? A primeira é... Caramba, agora até eu esqueci. A primeira é... Falei que foi confuso. A primeira é... As ferramentas de divulgação, como eu estou postando no Instagram, agora tudo, Facebook, SoundCloud, MixCloud, caramba, a importância disso. Porra, muito importante. Muito importante. Você consegue hoje fazer o seu trabalho e chegar ao mundo da sala da tua casa. Mas muito importante, desde que... saiba fazer um pouco. cara, tem gente que faz um trabalho de divulgação, gasta um dinheiro tão grande que vira DJ número 1. Entendeu? Bernardo Novaes, né? É. Novaes. Então, assim, tipo, DJ número 1, baseado na divulgação, um dia vai ser DJ número 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 19, depois some. Bom, eu vou pedir... Porque você precisa ter conteúdo. Sim, beleza. Vou pedir desculpa aqui para o Bernardo Novaes, que tem vários Bernardo Novaes aqui e eu não vou colocar aqui o cara errado. E a segunda é, essa banalização da pessoa... Pelo menos eu nunca recebi até, desculpa, eu nunca recebi de algum profissional dessa forma. Eu sempre recebo de pessoas que às vezes nunca nem vi na vida, né? Nunca nem vi na vida que o cara chega lá e... Deve acontecer você também de chegar, de receber, por exemplo, um CD, esse é o nome do cara. Ouve aí minha música. Caralho, não tem nada. É, eu não recebo muito mais CDs, as pessoas não estão utilizando CDs. Às vezes com pendrive, mas normalmente, normalmente o que acontece é o seguinte, quando isso acontece, o cara vem pelo meu Facebook, entendeu? Pelo inbox do Facebook. Meme, se importa de ouvir uma música minha, não sei o que, ouve aí tal, não sei o que. Pô, se importa do caralho, porra, né? Se importa, alguém de vocês aqui já deu joselitagem já, de chegar já, com os pés na porta e pedir pra ouvir, nem façam, por favor, certo? Porque vocês estão numa escola certa aqui, se fizer isso, dá porrada. Mas tem uma joselitagem aí, vai, fala. O que é isso? O que é isso? Joselitagem? Joselitagem, dos caras chegarem e já chegarem, intrigando de, de, de ser folgado. Ah, de janeiro tu só tem folgado, por exemplo, né? mas lá nós chamamos de joselitagem, não sei. Mas enfim, é... Não, cara, lógico que existe, existem pessoas sem educação, como em qualquer lugar, em qualquer profissão, é que não tem, não tem senso do ridículo de chegar na pessoa e achar que ela tem que ouvir e tal, mas... Foda, né? É, não é porque é produtor ou porque é DJ, não sei o que, isso acontece em qualquer lugar. Compartilhar no nosso Instagram, muito bem. Eu queria depois mostrar aqui o vídeo do que rolou no Rio de Janeiro. Pérez, é possível um cable? Não, do áudio? Sim, para o áudio. Já vai pelo cara aí ou pere isso? O áudio. Vai, não vai? Salvo o engano vai, vamos ver. Vale. Eu só preciso que você, se tiver algo, que toque som também tire aí, por exemplo, se tiver Facebook, qualquer coisa, não tá ligado? Não tem nada? Não, tá aí. Então muito bem. Então toca aí, vamos ver. Estamos online, tá ouvindo tudo, vamos ver? Vamos ver. Então vamos ver. Música 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 A maior lição que vocês tentam aprender hoje aqui é criem, procurem ser originais, entorta, duplica, corta, emenda, experimenta. Eu comecei com 11 anos de idade. Eu estou há 39 anos nisso, cheio de vontade. Por quê? Porque se nada acontecer no final do dia, eu consigo me divertir com a música. É ela que me diverte. É por ela que eu estou aqui. Agradecer mais uma vez a todos vocês e muito obrigado. E aí, Pérez. Pérez é casca grossa, rapaz. Você acha que a gente importa aqui? Tá de bobeira, meu. Importa aqui só os cabra-bom, meu. É isso aí. Muito bem. Mais perguntas aí? Eu tenho. Por favor. Por favor. Você falou do jeito de abortar um artista na hora de você querer mandar uma track para ele analisar. É a mesma coisa com uma gravadora? Cara, gravadoras, elas são complicadas. Não deveriam ser, mas elas são complicadas. Mas o negócio é que, cara, se a gravadora abre a porta, amigo, vai entrar uma boiada. Porque você não vai conseguir trabalhar, cara. Tipo assim, sou da gravadaçoara Records, tá? O cara abre a porta e diz, olha, mandem suas demos hoje. Acabou. Ele não vai mais pra casa, ele não vai dormir, não vai tomar café, não vai ver os filmes dele. Acabou. Não dorme mais. Entendeu? Primeiro que vai chegar um monte de coisa ao mesmo tempo. Segundo que vai entupir o ouvido dele e vai ter uma hora que ele vai perder o parâmetro, não vai saber o que é bom e o que é ruim. E terceiro que, porra, é um saco, né? Então o que acontece é o seguinte. As gravadoras, elas se protegem um pouco de rece... É incrível isso. Mas elas se protegem de receber música nova. Às vezes tem um puta artista que ela nunca vai dar atenção. Por quê? Porque o cara não sabe como chegar e tal, não sei o quê. A grande verdade, isso é a grande verdade, tá? As gravadoras, elas dão atenção a você quando você foi indicado por alguém que ela conhece. Esse é o maior caminho para as gravadoras. Você chegar ao dono da gravadora através de um cara que ele conhece, que vai chegar no ouvido dele e dizer assim, dá uma ouvida nisso para mim? Esse cara é bom. Pode ouvir que é bom. É mesmo? É, pronto. Ali, ele já está eliminando todos aqueles que ele ouviu aquele dia, não vai mais. Vou ouvir só aquele. Entendeu? Porra, e aí? Como é que eu faço? Se fode aí, velho. Corre atrás. Pegando um gancho nisso que você está falando, você acha que no Brasil existem bons profissionais de RP que fazem esse trabalho entre o artista para levar até a gravadora, enfim, ir ao mercado, à imprensa? A gravadora prefere que esse cara não esteja no meio. Acaba suando mais o intermediador? É. Porque ela quer conversar com o artista. Alguém tem que dar o toque para fazer o primeiro filtro nesse sentido que você estava falando. Mas o toque quem dá é o cara que a gravadora conhece. Não é o empresário do artista. Olá, tudo bem? Eu represento o DJ Meme. Estou trazendo aqui uma música para você. O DJ Meme é um cara conhecido no Brasil. Acho que você deveria ouvir. Valeu. Tchau. E entre o empresário, na verdade, o RP, que já trabalha com outros artistas, ou da cena local, quem seria essa pessoa hoje que você vê? É um DJ mais influenciador? Como assim? O papel desse personagem que você está falando? Mais ou menos. Ele trabalha para a gravadora. Esse personagem não é específico. Já está mudando nos últimos anos. Ele é um amigo do dono da gravadora. Entendi. Ou é um artista da gravadora. Muito mais friendly do que... É. Por exemplo, o Antônio Eude, que é o nosso convidado, um dos nossos convidados no workshop de produção de música eletrônica, aqui em São Paulo, no dia 26, lá no Festano, www.djmm.com.br bar workshop. O Antônio Eude, ele lançou músicas pela Tool Room e pela Defected. Né? Ele conhece já, ele tem acesso ao cara da gravadora. Já lançou música lá. De repente, você pode chegar através dele. Se ele gostar da tua demo. É um cara para você entregar. Eu, já lancei por outras gravadoras também. É um cara, de repente, eu ouço o troço, gosto. Aí, porra, tal. Eu tenho meu próprio selo. De repente, eu posso gostar e botar no meu selo. Entendeu? Mas, para isso, tem que fazer meu workshop. Legal. E no seu selo, assim, o seu olhar... Você sabe quem são os seus radares hoje? Aqueles DJs que... Alguém tocou? Algum blogueiro falou? Você já sabe que vai vir coisa boa? Facilita o seu trabalho, porque... Não, não tem. Imagino que você receba... É, o olheiro, né? O olheiro. Tipo um olheiro de futebol, né? Não, não tem isso, não. Eu já fui olheiro de gravadora. É o toque de amigo ainda. O mercado está super profissional, mas, assim, o toque de amigo vale muito. Não, você tem que pensar o seguinte, cara. Não é um mercado gigantesco. Isso era quando tinha as grandes gravadoras. Eu fui olheiro da gravadora universal quando eu tinha 23 anos de idade, entendeu? A gravadora me contratava, pagava um salário para mim, para eu procurar bandas para eles, assim. Para eu ficar de olho. Não precisava levar nada. Se tivesse um mês que eu não levasse nada, não precisava levar nada. Mas me dava um salário para eu ficar de olho. Beleza. Mas isso era uma gravadora grande. O Cool Hunter dos anos 90. Era nos anos 90. Isso era uma gravadora grande. Major, né? É, Major Company, Universal. Sony Music, gravadora do Michael Jackson. E a Mile Odeon dos Beatles. Agora, a Defected, não tem orçamento para isso, para ter um cara pagar todo mês para ficar de olheiro. Eles mesmo vão. O neguinho vai para a boate, ouve uma música, sobe na cabine. O que é isso? Ah, isso aqui é um cara que é amigo meu. Bacana. Está assinado com alguém? Não. Posso levar? Te entrega amanhã. Deixa eu só copiar. Beleza. É isso. É orgânico. Cara, você... É orgânico. Você tem que entregar. É claro que mandar para gravadora, você pode dar sorte também. Mas eu estou te dizendo, cara. Gravadores detestam receber demos pelo e-mail. Detestam. A maioria... É para o Correio. A maioria dos... Correio diz isso. A maioria dos artistas vai dizer que mandou música para gravadora e nunca teve resposta. A maioria vai te dizer isso. Olha, o outro ali já está com a cabecinha. Sim, sim. A gente tem visto isso também, né? Mas eu, por exemplo, tenho uma história diferente. Eu mandei. Na verdade, eu entrei em contato. A minha carreira internacional começou em 2005, né? Eu... Apaixonado pela música da dupla Knee Deep, que hoje não existe mais como dupla. O principal DJ e músico ali saiu e virou Lovebirds, acho que a maioria aqui conhece. Que é... O... Toddy... Toddy Freeze não. Toddy Freeze era o outro. É o Basti. O Basti virou Lovebirds e ele recebeu... E eu fui no site do Knee Deep, tinha ali e-mail. Aí eu mandei um e-mail safado. Falei assim... Olá, tudo bem? Pergunta de idiota, né? Tipo... Ah, bobinho, né? Falei, tudo bem? Eu sou aqui do Brasil. Como vai vocês? Meu nome é DJ Memeu, meu site é tal. É... Queria saber se vocês lançam música de outras pessoas também ou só a de vocês? Em vez de chegar mandando a porra da música... Toma a minha música aí, alemão. Ouve? Nada com uma boa pergunta. Exato. Você chega devagar, cara. Você não sabe qual é do cara. Entendeu? O cara pode acordar mal aquele dia, pô. Você já vai pro goto. Entendeu? Então assim, eu mandei um e-mail pro cara e falei... Vocês lançam música dos outros também? Eu sabia que lançava. Porque eu tinha. Eu comprava os discos. Eu era fã do selo. Mas eu falei só pra provocar o cara ali. Claro, lançamos. Mande pra mim o que você tem. Chegou o e-mail, pumba. Na hora já mandei. Não esperei. Entendeu? Isso em que ano? Isso foi 2004 ou 2005. É, o que mudou hoje é a avalanche de informação, né? É, exatamente. Se o artista fosse mais insistente, por exemplo, o artista ficar toda semana mandando e-mail pra gravadora é chato. Lógico que é chato. Mas sete dias, assim, normalmente não tem um cara do outro lado pra esperar. Tipo, receber uma abordagem. Não, porque eu falo isso pros meus alunos. Eu sou professor de marketing aqui do... Cara, isso que tá falando... E a gente estuda muito o que tá acontecendo hoje. Isso que você tá falando é o manual do chato, né, bicho? Ficar mandando e-mail todo dia é puta que... Não. Uma vez por semana. Se é teu sonho, lançar por aquela gravadora, você não vai insistir. Nesse sentido que eu falo pra ela. Se você mandar três vezes e ele der o enter no seu e-mail, ele ouvir ali, não sei o que, ele vai ver que você mandou três vezes. Aí ele, de repente, vai ficar puto e não vai querer ouvir. Legal. Pra entender qual que é o timing do mercado, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Vou contar um business plan do meu selo. Não, veja bem. De uma estratégia pra um artista. Como que eu vou olhar pro mercado se o mercado não quer me escutar? Então acho que é meio que uma cara de pau, assim, que a gente abre possíveis diálogos, né? Cara, o que acontece é o seguinte. Não há regras. Pode ser que você faça isso e seja ouvido de primeira. Eu fui. Mas eu descobri com o tempo que esse não é o melhor método. Principalmente agora que o mercado inchou. Os caras dizem, puta que pariu. Naquela hora que eu não falei, eu sou um DJ do Brasil, eles tinham um alemão, eles são os alemães que naquela época tinham uma coisa meio de latinidade e tal, eles gostavam. Aí eu falei, não, lógico, manda aí. Pá, mandei a música. O cara falou, do caralho, quero assinar. Cara, durou três dias a negociação. Três dias. A música saiu, chegou a segundo lugar na Hype Chart da DJ Mag, que naquele momento era a parada mais importante do mundo de música. Era igual o chart de DJs da DJ Mag. Era o chart de músicas. Eu fiquei em segundo lugar. Eu falei, cara, em um mês tudo aconteceu. E aí eu comecei a ter um monte de gente correndo atrás de mim. Por conta de um e-mail? Por conta de um e-mail que eu resolvi fazer. Tudo bem. Classe. História. Na verdade não é muito uma pergunta, é mais um comentário. Eu acho que uma vez que você sabe fazer um trabalho de divulgação legal do seu trabalho, da sua música, e você vai conquistando fãs, isso vai, sabe, girando e um vai falando para o outro e aí a gravadora acaba vindo atrás de você, entendeu? Eu acho que você tem que fazer um bom trabalho de divulgação da sua música, não pensar só na música, entendeu? Acho que seria esse o melhor caminho, na verdade. É possível também. É um método. É um método. É um método. Agora, é... Mas isso que eu estou falando, não tem segredo, não tem método, tem situações, você pode... Mas é por isso, mais uma vez, sem querer puxar, mas é porque a gente está aqui, a gente vai, cada um de nós vai contar a sua história vencedora. Porque existem exemplos mais malucos, cara. Eu que fiz via e-mail, hoje aconselho a não fazer. Porque mudou, a coisa mudou, entendeu? Agora, por exemplo, às vezes você está numa fé... Por exemplo, no Brasil isso tem acontecido muito. Aliás, é uma das causas do brasileiro ter conseguido passar para o outro lado e ser vencedor e ter suas músicas tocadas no mundo, que é o seguinte. Nós aqui contratamos muitos DJs internacionais. Muitos, né? A gente sabe disso. Há dez anos, quinze anos, que nós somos o país que mais contrata DJ internacional. Até pela dimensão do país, entendeu? E os caras vêm tocar. Aí, está lá o DJ que faz o warm-up. O DJ que viaja com esse DJ internacional. Faz o warm-up, ou então toca depois. Está ali perto do cara na cabine, pega o cara meio relaxado, entrega para ele um pendrive. Pronto. Foi. Vários aconteceram assim aqui no Brasil. Esse é um método. O cara vai tocar não sei aonde, ele está aberto. Eu, por exemplo, vou tocar em vários lugares do mundo e as pessoas chegam com pendrive para mim. Como eu estou muito mais relaxado ali, eu levo osso no hotel, às vezes. É um método. Existem métodos e métodos, entendeu? Muito bem. É isso aí. Tem que melhorar aí o fomento, melhorar a ideia. Exatamente. Exatamente. Não conheço o trabalho do Meme até porque sou iniciante nesse mundo, mas só pelo carisma do cara aí dá vontade de ir. Então irei aprender parte da arte do mestre. www.djmeme.com.br barra workshop. Adriano Rockbar. Aí, Adriano, boa sorte. Isso aí. Tem que fazer mesmo, porque uma oportunidade como essa é realmente... Rockbar? É o nome do cara. Mas calma que ele vai... É que é DJ do Rockbar do Medrano lá? Não sei. Não sei. Não sei. Bom, então os temas, como a gente já colocou aí, foi muito rápido. Tem a informação no nosso Facebook, tem na página do Meme, você pode entrar lá, mas todos esses tópicos, masterização, samples, arranjos, compressão, remix, sound design, synths virtuais... Tudo isso vai ter. Tudo isso vai ter. Vai falando aí que caiu. Equalização, mixagem, uso de efeitos, frequências, dicas de mercado, palestras e muito a mais. Exatamente porque todas as perguntas serão respondidas. Todas serão respondidas. Todas. Até as que você não imaginou e imaginou na hora. Porque na hora acontece um negócio, cara, que é quase imprevisível assim. Tem uma hora que fica todo mundo tão conectado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, cara. As pessoas ficam tão conectadas, tão interessadas, que a pergunta de um fomenta a pergunta do outro. Sim. E da ideia pra pergunta do terceiro. E aí quando você vê o quarto que não tinha coragem de perguntar, tá entendendo tudo que ele queria. Cara, esse workshop acho que é uma das ideias mais fantásticas que eu já tive da vida. Não fui eu que inventei o workshop, não fui eu que inventei palestras. Mas assim... Só tentou registrar. Não, mas a maneira que a gente tá fazendo... Cara, as pessoas... Juro. Sim. É... Se você viu como é que as pessoas começaram a postar, porque meia hora depois começaram a aparecer posts, marcando o workshop no Instagram, marcando no Facebook e tal. Se você viu o que as pessoas falavam e elas não se conheciam, tá? A maneira que as pessoas falavam sobre o que tinha acabado de acontecer era a mesma maneira. Ou seja, todos sentiram a mesma coisa, cara. Legal. Isso foi fantástico. Isso é que eu falei, cara, eu tenho que fazer mais. A House Meg tava na sala. A menina da House Meg, a Jennifer, uma das sócias da House Meg, pegou pelo braço e falou, Meme, isso é a coisa mais sensacional que já aconteceu no Brasil nos últimos anos. Legal. Você tem que fazer isso mais vezes. Vamos fazer um. Eu vou fazer um com eles em julho. Vou fazer um. Em breve. Entendeu? Muito bem. Porque, cara, ensinar, passar o conhecimento, cara, é importante. Lógico. E ter interesse em absorver esse conhecimento também é. Eu já fiz vários workshops no Brasil. Hoje eu dou workshops, entendeu? Eu já fiz em Amsterdã, eu já fiz nos Estados Unidos, na Winter Music Conference. Tem o mesmo workshop que eu já fiz seis vezes seguidas. Eu ia lá ouvir as mesmas coisas. Mas cada vez que eu ouvia, alguma coisa a mais entrava na cabeça. Por quê? Por causa do que eu acabei de falar. Alguém fazia uma pergunta que ninguém tinha feito no anterior. E aí, putz, aí despertava. Workshops são bons por isso. Porque eles têm um conteúdo, mas o roteiro vai rolando na hora, cara. Perfeito. E o cara sai dali sabendo tudo que ele queria. Coisas que ele nem imaginava que queria saber. Exatamente. E, às vezes, não tinha coragem, como você falou. Aí o cara... Pô, tava aqui, né? Perguntar... Aí o outro vai e pergunta de uma outra maneira. O Adriano disse, ó... Tem um bar de rock em Minas Gerais. Sou muito clássico e fui aluno da ban. Aê, Adriano. Aê, garoto. Ó, voltando aqui na parada do marketing. Se quiser fazer pergunta, pega o mic aí. A Paola voltou aqui, ó. No que se refere à questão do marketing, no meu caso, que eu estou começando agora, eu fico receosa de fazer qualquer tipo de marketing nesse início e eu fico me questionando. Será que o marketing é algo que eu devo fazer agora ou não? É... Pra não acontecer de parecer algo forçado. Ó... De qualquer forma, percebo que é necessário divulgar de alguma forma. Mas como fazer isso sem empurrar goela abaixo? Muito obrigado. Cara, olha só. É... O que eu falo é o seguinte, cara. Você... Pra você promover alguma coisa, no mínimo você tem que ter certeza de que aquela coisa é boa. Senão você vai estar se promovendo ao contrário. Certo? Sim, total. O que mais tem é gente que, porra, faz uma música qualquer e sai botando na internet. Fazer aquele videozinho. Estou no estúdio. Olha aí o que está saindo. Olha os beats borbulhando. Aí os amigos do quarteirão... Rapaz! Que demais! Top! É top! Top é um cacete, bicho. Mano, é top, porra. Não sei se o... Não, peraí, peraí, peraí. Fala, fala, fala. Desculpa, vai. Agora eu peguei o embalo aqui, bicho. Vai, porra. Então assim, o que mais tem é isso. Então você promover um negócio que... Né? Primeiro faz, experimenta no clube, mostra pros amigos, começa a ver o resultado de quem tá em volta de você. Se você tiver certeza que aquilo ali agrada a maioria e não a minoria, promove, porque aí você vai ter o resultado. Não adianta nada o cara pegar ali e vai ouvir sua música no Soundcloud, dá play. Aí começa assim... Stop. Passa pra outra. O cara ouviu um troço que ele não agradou. Então assim, você tem que chamar a atenção do cara. Sim. Você vai promover? Então não gasta dinheiro à toa. Promove um negócio que você já sabe que tá tendo resultado. É isso. Sempre. Que nem às vezes quando o camarada chega, ó, tem um sete aqui, tem uns errinhos, mas o que... Porra, velho. Me dá coisa errada, cara. É. Me dá coisa que se você não acredita, como é que você vai dar? É, isso é um erro. Você começar dizendo, olha, cara, não tá pronto, tá? Tem uns errinhos. Bicho, de repente tá pronto pros outros e você não sabe. Deixa as pessoas julgarem. Não fica... Isso é o maior erro, cara. Olha, cara, vou te dar pra ouvir, mas ó, tá ruim, tá? Não tá, não sei o quê. Cala a boca, velho. Entrega o negócio pro cara, de repente o cara vai dizer, meu, eu quero isso pra minha gravadora! Eu quero! Isso é do cacete! Aí, pronto. Exato, exato. Aí você vai entender que aquilo era bom e você que achava que era ruim. Exatamente. Exatamente. Ah... Tem mais uma pergunta aqui do nosso amigo Demetrio, que não entendi muito, mas como sempre, eu sou só o mediador aqui, então toma aqui. Ligue aí. Já que é pra mandar pergunta, toma aí, meu, meu. Meu, o cara produz uma música e o BPM fica variando. Ou seja, se colocar duas músicas de 125 BPM em dois decks, que ele não disse aqui corretamente, uma começa a sair fora. O que deve fazer pra evitar esse tipo de erro? Ou seja, já foi pra um outro universo aí do... Mas enfim... Em primeiro lugar, isso é muito raro. Isso quase não acontece, tá? Isso quase não acontece. Mas você tá fazendo música eletrônica. Se ela é eletrônica, supostamente ela é precisa. Se tem algum erro, foi você que cometeu. Não foi a máquina. Entendeu? Se a máquina tá cometendo esse erro sempre nas suas músicas... Cara... Nunca vi a máquina ficar variando de BPM do computador... Vai pulando. Eu nunca vi isso. Sim. Então assim, pode ter sido algum erro que o produtor, no caso, cometeu. Fez um corte ali, errou, juntou a batida... Não sei o que ele fez. Mas assim, na boa... Quantas músicas você já pegou assim, Demetrio? Uma? Duas? A menos seja a coisa da década de 70, em que a música não era eletrônica e o troço variava. Era tocado por um cara, ele ia correndo atrás, atrasar... Passava uma mina gostosa... Oi! Não, mas dentro do estúdio, gente. Passa, porra. Passa, passa. Passa vários. É o seguinte, talvez ele esteja falando... Talvez ele esteja falando aqui... Da oscilação do pitch ali, quando tá tocando. Mas aí é uma outra parada, não tem a ver com a produção, né? Não sei. Eu acho que ele não se manifestou aqui da maneira. Demetrio, pensa na outra aí, Demetrio. Tá um calor aqui. Muito bem. Se aumentar aqui, aí o ar... Fode tudo aqui, a parada aqui. A dona é chata, tá economizando luz. Pergunta. Então, eu queria saber assim, qual que é o atual cenário hoje no Brasil de produção musical? São três perguntas, tá? Quais são os produtores que você acha que estão se destacando hoje no mercado? E se existe jabá também nesse mercado? Opa! Jabá sempre existiu, sempre existirá. Né? Você sabe o que é jabá? Alguém sabe quem é jabá? Todo mundo sabe o que é jabá? Então, vamos lá. Vamos explicar o que é jabá. Vamos explicar, se quiser. Jabá é propina. Você pagar pra tocar. Você paga pra tocar. Você paga pra conseguir alguma coisa, né? Você paga pras rádios, é, pras pessoas. Pra você até tocar em algum evento, faz amizades e tal, e networking. Aquele casal lá da antiga não ganhou uma maçã da cobra pra poder mandar maçã. Não, toma maçã e vai, faz o que eu tô dizendo. Os caras foram comprados por uma maçã, Adão e Eva. Entendeu? E eu queria saber assim, qual que é o atual cenário que você pediu? Vamos uma de cada vez. Uma de cada vez, a primeira. Qual que é o atual cenário hoje que você vê de produção musical no Brasil? Eu acho que tá crescendo muito. Tá ficando bom. Muito bom. Quem tentar falar mal não vai conseguir. Porque é o seguinte. Existe... A tecnologia ajudou muito. Tá? Existem várias formas de você usar a tecnologia e você vai aprender isso no workshop. Existe a forma mais cabeçuda. Existe a forma, por exemplo, eu fiz uma música outro dia em casa, com a voz da Fernanda Abreu, que ligou no meu telefone, deixou... Não, no WhatsApp, deixou um recado. Tá vindo lá pra casa. Você tá em casa? Já chegou? Não sei o quê. Aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu... Peguei... Cara, era, sei lá, uma hora da manhã, depois ela tá indo embora, peguei aquilo ali, fiz uns beats, não sei o quê, tal, botei... Até posso tocar aqui pra vocês daqui a pouco. Ou não. Enfim. E aí, cara... Então assim, existem maneiras... Eu fiz só no laptop, eu não tinha teclado, não tinha nada. Existem maneiras de você fazer música hoje que permitem que você tenha um bom resultado. Se você tiver uma boa cabeça, uma boa imaginação, fica bom. Então o nível, o cenário está muito bom. Tá melhorando cada vez mais, entendeu? Não tem nada de brasileiro. Ah, pô, isso aqui... Brasileiro... Não é isso. Ninguém tá fazendo música eletrônica mesmo. Então assim, cara, nós estamos lá já. Tá tocando em todo lugar. A música brasileira hoje está tocando em todos os sets, cara. Fato. Fato. Entendeu? E isso empurra cada vez mais. E a última... E a outra pergunta que seriam quais são os produtores brasileiros? Que, na tua opinião, se destacam hoje no mercado? Ah, tem vários. Eu não vou falar todos aqui porque eu vou me enganar. Mas acho que eu preciso citar alguns porque são óbvios, né? O Vocoder, como eu já disse. A dupla Chemical Surf. O Gabi, pra mim, é um grande ídolo. Adoro o que ele faz. Adoro o som que ele tira. Ele tá aí há muito tempo. Obviamente, nosso herói nacional, o Gui Borato, que é um gentleman e é um cara que sabe o que tá fazendo. Esse segue aquele exemplo. Ele não fica ouvindo todo mundo. Ele fica ali na coisa dele, faz a arte dele, pá, bota pra fora. Esse é gênio. Entendeu? Cara, tem o Antônio Eude, obviamente. Entendeu? Que porra. Eu ouvi a música nova dele hoje e falei, me dá. Não, mano, tá pronto. Eu falei, me dá assim mesmo. Boa demais. Boa demais. Entendeu? Então assim, me ajuda aí. Quem mais? O Eba. Entendeu? Não foi com você que o Antônio Eude mandou uma música na boa, que era pra ouvir, quando ele não era conhecido? Sim. Engraçado que a gente falou disso hoje. Tomei um café pra ele. Olha que interessante isso. O Antônio Eude chegou meio que... Porque o Eude, ele não é DJ. Ele tornou-se DJ pra poder tocar nas gigs, as músicas dele e tudo tal. Vários músicos passaram por isso, por esse processo. O Eude é músico, por excelência e por acadêmico. Entendeu? Ele trabalhava numa produtora de jingle aqui em São Paulo. Esqueci o nome agora. Acho que já fechou. Transmit. Transmit, exatamente. Ele trabalhava na Transmit. Era dele e de outra pessoa. Ele vendeu a parte dele, eu acho. Vendeu a produtora. É dele e do Propulse, que é o Fabiano Zorzano. Pronto. Exatamente. E ele era músico. Uma vez ele entrou em contato comigo no MySpace, ou foi no Orkut, não me lembro mais, Coisa pré-histórica, né? Falou, Meme, tudo bem? Eu sou músico e tal, pô. Queria... Cara, tô entrando nessa coisa de música eletrônica agora. Queria umas dicas, porra, de como é que faz, negócio da compressão. Olha, dá uma ouvida no que eu fiz. E aí, quando ele me mandou, eu vi que o cara não era bobo. Falei, ele achou o caminho. E comecei a dar atenção pra ele. Depois de um tempo, ele acabou. Cada coisa que ele mandava, ele melhorava. Pô, e a compressão, tá legal? O que você tá achando disso aqui? O kick? Ah, o looping! Ah, o looping! Pô, como é que é isso? Ah, o looping, bota os pedaços. Ih, rapaz, mudou tudo, né? Desculpa aí. Mudou tudo, né? Pô, bacana, cara. É isso aí. E foi indo. E, de repente, o cara virou o Antônio Wilde. Entendeu? Que é um dos melhores produtores nacionais. Concordo. Você falou do EBA, eu falaria da Ana, que é a mulher dele. Falou que a mulher não tá aí estourada, mas tá aí arrebentando. É... Não, tem muita gente. Muita gente boa. Eu sei que eu não falei todo mundo, não vão ficar chateados comigo. Mas é porque a gente também não pode ficar aqui tentando lembrar de todo mundo. E nós queremos falar de você, que vai ser um dos próximos... Flo e Zé também é legal. Você que vai participar do Workshop com o DJ MMA. É isso aí, né? Exatamente. Você é muito bom. Exatamente. Vocês são bons. Vocês são bons. Exatamente. Perguntas aí? Falaram pra tocar música aqui da Fernanda, hein? Nível master de criatividade, pegar um áudio de WhatsApp e transformar música, papapá. Vai. Ô, Meme. Digue. Como que você acha que os clubes estão vendo a diferença entre o DJ e o produtor? E uma segunda pergunta é, como que você vê o live aqui no Brasil? Como assim? Como os clubes estão vendo? Vamos de uma de cada vez. DJs que tocam música dos outros só. Deck A, Deck B. Ou um cara que traz suas músicas e... Primeiro, você falou que os clubes estão vendo a pessoa como... É. Como que eles veem a diferença entre... O clube? É. Eles dão mais valor para o produtor musical? Os clubes dão valor a quem tem nome. O cara não sabe a diferença do DJ e do produtor, ele quer saber. Ele pede pro DJ lá do clube dele indicar e tal, não sei o quê. Lógico que tem exceções, né? Tem grandes exceções. Mas assim, fato é que se você tem uma música que as pessoas conhecem, cantam e tal, como qualquer cantor, artista de música, você vai aparecer mais, vai ser mais contratado. Entendeu? Se o cara é um bom DJ e ele tem um bom nome, também vai ser contratado. Sacou? A segunda é, e o live no Brasil? Como que você vê... Acho que tá engatinhando ainda. Temos bons lives, o Elefante são bons lives. O Gui Borato eu gosto muito também. Os dois são, né? Tudo o mesmo selo do Gui e tal. Mas assim, acho que a gente ainda tá engatinhando. E assim, tem aqueles lives fake. Live, faz live. O que é live? Ah, dois DJs tocando. O cara tem uma guitarra. Isso é live? Eu tinha um negócio com o Jorge Israel do Kid Abelha, de saxofone. Ele tocava durante... fazia intervenções. Todo mundo já viu saxofone durante o século. Isso não é live, bicho. É um saxofone tocando. Live mesmo é você fazer a música na hora ali. Entendeu? Não é tocar um saxofone em cima da música ou uma guitarra. Isso não é live. Entendeu? Live é live. Ao vivo, tocando, criando uma música ali na hora. Entendeu? Chemical Brothers é live. Então qual não é live lá? Com a PC, com as duas pistas lá. Viborato é live. O Ronde, TTR8. É, exatamente. Exatamente. Elefante é live. É o Sil. Laércio. É live. É, exatamente. É. Então tem vários caras. É que aí, acho que no workshop, né, você com certeza vai ouvir a história de sucesso aí. Mas é legal sempre também se basear por coisas verdadeiras, né? Coisa que você tá vendo. Eu vou deixar a música da Fernanda pro workshop. Ah, é? Parabéns, então. O mistério está no ar, exato. Tem mais perguntas aí, não? Tem mais perguntas aqui? Tem mais perguntas aqui? Mais perguntas? Vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, então, djmm.com.br barra workshop. Você que chegou agora aí, quiser fazer a pergunta, dá tempo. Se não, já vai lá, já se inscreve e acontece dia 26 de maio. Que hora que é, Mimê? Vai ser que horas é, Silvio? Começa às duas da tarde. Começa às duas da tarde. Puts, então... Oi! Show de bola, então. E... É, opa. Não, cara, assim, tipo, que horas fecha a sala? Meia-noite. Se a gente quiser ficar até meia-noite, a gente vai ficar até meia-noite, cara. E vai ter um coffee break no meio, bacana, né, Silvio? Pegar aquele mais caro, né? É isso aí, ó. Não, bacana, cara. Bacana. Aí, aí, ó. Mimê, eu de novo, Felício. Diga, Felício. Como você vê a influência da música dos anos 90 de volta já de um tempo pra cá, e o Key Garage, Disclosure, ainda vai impactar o mercado? Acho que sim. Acho que tem muita coisa ainda sendo produzida. Que você viveu a fonte e tá vendo de novo o Modern Classic acontecer. Cara, quanto mais moderno é o produtor, mais parecido com a década de 90 ele é. Isso é muito engraçado, cara. Como é isso? Isso é muito engraçado, né? Muito engraçado. Tanto que alguns produtores estão começando a fazer coisas... Alguns produtores antigos fazendo os anos 90 estão começando a fazer igual de novo, né? Terry Hunter, o próprio Dmitry from Paris está fazendo um negócio novo que eu ouvi dele essa semana agora, que é totalmente anos 90, cara. Totalmente. Tá com áudio aí? Pere? Tem áudio? Ah, não tem áudio, Pere? Não tem áudio porque não é vídeo. Não é áudio. Ah, parabéns, hein? Parabéns. Não tem? Não, põe aqui que a gente vai ouvir só pelo seu... Bem de fundo mesmo e tchau. Não, mas não é o canal. Ah, não. É só pra nós, mas vai ser só pra... Parabéns aí você que não vê. Não tem áudio, mas é aquele áudio do workshop do... Aí era... Aí rolava. É porque o IVGA é um cara do vídeo. É isso, né, Perequito? Muito bem. Ah, entendi, entendi. Viu? E o que você acha das denominações que se estão a atolar os momentos? Então não me enrola o áudio aqui mesmo. Desculpa, fala. É, mas se quiser não enrola. As denominações, tem, né? Como que é? Você tem house, tech house, D house... Black house... Não, não, não. Responde você. Essa aí não vou não. E onde você mora? Eu moro na favela. Eu moro na house. Cada um inventa o que quer, cara. Cada um inventa o que quer. Não, mas eu tava falando de UK garage, que é tipo, uma coisa old school e tipo... É, não, não, pode querer... Não, não, sim, sim, sim. Não, não, sim, sim, sim. Não, é agora... Não sei como que é. É D house. D house e future house. Future house. Pô, caralho, isso deu. Future house. Essa não. Olha, eu acho muita pretensão chamar alguma coisa de future. Eu acho uma pretensão. Mas isso já me causa um pouco. Que é bem noventão também, né? Inclusive, a gente tava falando de anos noventa, também tem um... Eu não entendi. Mas assim, a forma mais distorcida e comercial, talvez, possível. Não sei. Cara, eu ainda não consegui distinguir o future house do EDM. Quando eu digo EDM, vocês sabem do que eu tô falando. Sim, claro. EDM, tudo que é música eletrônica. Mas você não acha que é o lado mais house da EDM? Porra. Não é talvez o lado mais house da EDM possível hoje? Tem nada de house, velho. Tem nada de house. EDM não tem nada de house. Future house tem nada de house. Entendeu? House não é isso. Muito bom. Porra. O deep house é mais próximo do house. Pelo amor de Deus. Não tem nada de house. O nome da house é usado em vão, né? Porque assim... Porra. Frank Knuckles se virando ali no túmulo. Já se virava... Eu acho que é o nome de tudo que é em vão, cara. É o nome de tudo. O Knuckles ficava a pé da vida com isso, entendeu? Mas enfim, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Exato. Porque as grandes mídias, vamos dizer assim, né? Lançavam, né? Depois de oito anos, eletro-hits. Ah, eletro-tech. É, cara. Tecnopan. Cara, isso tudo é uma forma de vender bolinho de bacalhau, entendeu? Você, porra... Cara, como é que a gente vai vender bolinho de bacalhau? Ah! Já sei. Bolinho de bacalhau prime. Não é? Muito bem. E aí, no workshop, então, tem todas essas paradas dos caminhos que rola a seguir e dos caminhos que é bom nem flertar. Cara, no workshop, você vai entender tudo. Mas tudo mesmo. Mesmo. Entendeu? Tudo que deu errado com a gente, você vai saber. É boa já. É por isso que eu digo que você vai pular anos. Você não precisa passar por aquilo. Você tá acreditando que mandar e-mail pra gravadora... Ah, mas agora você já falou aqui na TV, eu não vou fazer o workshop mais. Tá achando que é só isso? Ok. Acho que não. Acho que não. Então é o seguinte. Tudo que você tiver de dúvida na hora, você pode tirar ali. Ah, pô, não sei o quê. E depois, eu garanto, você fez o workshop, tem um contato direto comigo. Contato direto com os outros. Vai trocar figurinha, vai pegar o e-mail do cara, vai poder bater bola, vai poder mandar música. Cara, é, ué. Lógico. Lógico. O caminho das pedras está dado. Atenção, atenção. Pronto. Cara, é isso, cara. Eu tô falando. Nós estamos criando um clube. Tivemos 40 no Rio de Janeiro que estão em contato com a gente até hoje. Tem um grupo de WhatsApp do workshop. Calma. Calma aí. Aí. Entendeu? Então assim, cara, o caminho é aberto comigo e com também. Depende de você, entendeu? E com as pessoas que estão, com os convidados. Entendeu? Eu tinha zoado aqui brincando, né? Não vou dar o meu WhatsApp. Você precisa ir no workshop. Agora você vai, cara. Você vai pra ter. Não é o meu WhatsApp. É um grupo de WhatsApp do workshop. Entendeu? Muito bem. Ó. Tá vendo? O que que tem? Seria interessante? Pois é. É, o Gabi não vai estar nesse, não. Mas ele esteve no primeiro. Entendeu? Então assim, vi várias pessoas trocando... Figurinhas, né? Figurinha com ele, entendeu? Não sei o que que foi dito e tal, mas... Cara, quantas oportunidades você tem de fazer isso? Quantas? Porque se você fizer uma música boa, se mandar pro cara, o seu caminho tá feito já. Porque ele vai te mostrar pra várias gravadoras e agências. Apertando a tecla SAP aqui pra você que não está ouvindo... Eu, por exemplo, sou um cara que pega e empurra outras pessoas. Fato. Quem me conhece sabe que eu tô, porra, me entusiasmei com o negócio. Peraí. Eu vou lá e empurro. Muita gente, muita gente, cara. Eu já fiz isso com muita gente. Cara, porque assim, você também tá passando alguma coisa pros outros. Você vive através dos outros também. Entendeu? Ainda tem esse lado egoísta da coisa. Você tá fazendo pelos outros, mas tá fazendo por você. Entendeu? Tem um fator interessante também do workshop, que a gente acabou não falando aqui, é que esse contato, né, pela oportunidade que você falou que é realmente difícil, às vezes o cara tá querendo, pô, eu tô mandando e-mail toda semana e não tá surtindo resultados, e agora você vai tá com o cara na frente, com o outro cara na frente, pô. Não, não. Sim, claro, claro, claro. Aí você tá em contato com os caras, não é verdade? Você tá em contato com os caras, então você tá tendo a sua oportunidade. Exatamente, exatamente. Eu fui tocar num casamento, eu fui tocar num casamento e aí eu peguei a voz da mina falando assim. Amiga, são 24 horas de festa e depois tem o after. Opa! Já era. Cara, isso aqui que ele tá contando agora, isso é uma maravilha, cara. Isso é uma maravilha, entendeu? Eu me lembro que na década de 90 tinha um DJ chamado Junior Vasquez. Opa! Ainda existe o Junior Vasquez. Eu acho que ele meio que se afastou um pouco dos decks agora. Esse DJ, ele era marcante na década de 90 em Nova York. E ele fez um track, ele tinha remixado Madonna e a Madonna morava em Nova York na época, ela frequentava o clube dele, era um amigo, não sei o que e tal, e brigaram. Brigaram, são duas divas, né? Brigaram, ele pegou a voz da Madonna na secretária eletrônica dele, sampleou e fez uma música onde ela ligava pra ele dizendo, Junior, Junior, are you there? Junior, ask for the phone. Atende o telefone, atende o telefone. O nome da música é, se a Madonna é ligar, eu não estou. Bom demais, né? Só uma questão desse gancho aí. O que acontece é o seguinte, não importa se o som está bom ou ruim, o que importa é a ideia, é a criatividade. É isso que importa. Isso aqui foi feito 40 minutos, as pessoas aqui acharam bom, eu vou ficar aqui mexendo, eu vou soltar esse negócio e pronto, ponto final, cara. Se agradar as pessoas, ótimo. Muito bem. Cara, eu estava conversando ontem com um amigo, o cara fica dois meses numa música, aí você ouve a música dele pronta, o som está ótimo. Aí você fica lá, esperando, o cara, acabou a música, não chega a lugar nenhum. Por que que não chega a lugar nenhum? Porque ele ficou enroscando tanta lâmpada que não chega a lugar nenhum. Ele ficou tão preocupado, tão não sei o quê, tem certeza que ele perdeu o ponto. Chegou a hora que ele perdeu a curva. Entendi. A música estava ficando boa, ele achou que podia fazer mais alguma coisa, aí ele mudou. Aí a música caiu e parou. O que era para ser bom aqui na curva, ele não fez. Aí você vê que a música tem um monte de ideias, mas não chega a lugar nenhum. Arrumar tudo isso é uma coisa que a gente vai mostrar a vocês, a esperteza lá, entendeu? Pode trazer a dúvida, a gente vai tirar essa dúvida. www.djmeme.com.br 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 Não sei se já rolou perguntas dessa magnitude para você, mas vamos fazer aqui. O cara pode levar o computador dele, se ele quiser? Não só pode, como deve. Todas as pessoas estão sendo inscritas, a gente está recolhendo o cadastro todo e nós vamos mandar para essas pessoas que já estão inscritas. Você que está inscrito já vai saber agora. É legal você levar o seu laptop na sala para anotar, para... Se você quiser tirar um... Se tem uma dúvida em casa, leva para a gente. A gente pluga seu laptop lá. Cara, imagina uma festa de 8 horas lá na minha casa. Vai ser isso. Entendeu? Simples. Como as festas antigas que os pais incentivavam, olha aí. Opa! Só não vai ter a iluminação com a pastilhazinha lá. Espera aí. Especiei aquela porra daquela pastilha lá. Bota para mim aqui, só para mostrar aqui, olha. Aqui, galera, aqui embaixo, olha. djmeme.com.br Workshop. Liga e já... Liga agora e ganha aí um anel de brilhantes. Vem uma câmera. Não tem anel não. A mentira é brincadeira. Brincadeira, né? Tá bom? Não tem nada disso. Muito bem. Como diz Zé Pedro, liga, dá like, curte o canal, te dou mil reais. Tem mais perguntas aqui? Bom, gente, eu acho que é isso. A gente queria mostrar um pouco para vocês o que vai ser esse workshop e vir aqui nessa tarde, nessa noite agradável com o Ban. Pô, foi um dos negócios mais legais que eu fiz, foi a TV Ban. Então, vir aqui fazer isso aqui de estar falando com você. Tá aqui, ó. djme.com.br barra workshop. Clicou aqui, já vai lá para o site. Muito bem. Depois você dá uma... Aliás, aliás, para as pessoas que entram depois, está aqui todas as conversas. Então, o pessoal vai conseguir acessar até o dia 26 de maio. Claro que, se as inscrições se esgotarem, se fará a comunicação disso, né? É. Ótimo. Boa, boa. Eu vou dizer a você, que está me olhando aqui agora. Isso, boa. Eu vou dizer a você, se você tiver alguma dúvida a mais que não está rolando, quiser falar comigo daqui a 10 minutos, você pode fazer duas coisas. Manda um e-mail para workshop arroba djmeme.com.br ou entra na minha página de Facebook, que é facebook.com.br barra dj.meme, facebook.com barra dj.meme ou o e-mail workshop arroba djmeme.com.br. Muito bem. Quer falar comigo daqui a pouco, para tirar mais dúvidas, coisas que eu não faço? Vai, manda ver. Muito bem. Aliás, o Meme teve uma surpresa aqui para a galera, já foi falado em óculos. Já... Agora, eu tenho uma surpresa que você não sabia. Opa! É de comer? É, exato. E não pode, e não é jabá. Então, é o seguinte, você vai sortear lá, se você quiser, uma licença do Ableton Live Suite 9 para a galera. Uma, uma licença. Uma licença, tá certo? Você... Não tem problema. Você vai sortear lá para as pessoas. Que beleza, hein? Então, daqui a pouco, nós vamos começar a divulgar isso, que quem participar, você vai sortear uma licença da forma que você quiser. Show de bola? Dá, me dá braço. Que isso, Paulo? Que beleza. Nós temos no Brasil essa cultura... Senhoras e senhores, DJ Ban. Por favor. William Schiavon. Nós temos no Brasil essa cultura de usar o software. Então, a gente fez uma parceria com a Ableton, de maneira que a gente consiga oferecer o curso como material didático aqui na Ban. Então, nós vamos oferecer uma licença. Porque tenho certeza que das 40 pessoas que estarão lá, uma, talvez, não esteja com o software regular. Olha só, gente. Deixa eu falar um negócio. Na boa. 40 pessoas mesmo. No máximo, botar 45, eu sei o que mais, mas não vai passar disso. Então, não fica... Pô, cara, eu vou esperar mais um pouco para ver se meu amigo vai se inscrever. Não entra nessa, cara. No Rio de Janeiro rolou isso, tive 40 pessoas na sala e pelo menos 37 que não entraram. Entendeu? Então, assim, tipo, o cara... Pô, mas ainda... Pô, mas não sei o quê. Era mais 30 e alguma coisa. E não entraram. Simplesmente. Quando é que vai ter outro no Rio? Ah, sei. Entendeu? Então, ok. Se não serve para você, beleza. Mas se serve, não pensa não, cara. Não pensa duas vezes. Eu garanto que vai ser o melhor investimento da sua vida ou eu te dou o dinheiro de volta. Tudo bem, Silvio Calmo? Ó, legal. Dou o dinheiro de volta. Dou mesmo. Não gostou? Se não, devolve para mim. Gostou, gostei. Pode devolver para mim. Exatamente. Exatamente. Pergunta essa aqui? No more. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês estejam lá no workshop. Ó, deixa eu só repetir esse negócio que você falou. Isso é bacana. Muito obrigado mais uma vez. Mas se as pessoas estiverem inscritas e estiverem no workshop, acabei de saber que o Ban está cedendo uma licença do Ableton Live. Ou seja, você pode concorrer a um Ableton Live dentro do workshop. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Aliás, você falou o valor... Podia falar o valor do curso? O pessoal perguntou. Podia falar? Boa, entra na página. As informações todas. Todas lá. Não é só o valor, entendeu? As informações estão todas lá. bjmm.com.br Entra lá. Não, bjmm.com.br Barra workshop. Entendeu? A informação do software não está lá, evidentemente, porque foi aqui uma surpresa, mas aí amanhã, a partir de amanhã, ele começa a divulgar isso e eu tenho certeza que além de ser um grande investimento, há a possibilidade aí de você ganhar uma licença do Ableton Live Suite que custa aí dois paus e quatrocentas lascas, não é? Então, pô, é um grande prêmio aí que a gente está torcendo para que você... Cara, tem coisas que a gente tem que economizar, tem outras que a gente tem que investir. Eu acho que o que a gente está oferecendo nesse momento é isso, entendeu? É uma oportunidade e quem fez não se arrepende. Muito bem. Entendeu? Foi de bola. Foi de bola. Por isso que a gente está fazendo mais. Isso aí. Esperamos que o seu after move seja tão bacana quanto foi do Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que será. Obrigado a vocês que vieram. Valeu, Silvão. Nosso grande manager ali, DJ Meme. Silvio Camon. Boa. Agradecimentos ao Antônio Eudes, também ao Bernardo Novaes, que não estão aqui. Mais uma vez, se você chegou agora à data de Curitiba, talvez role uma alteração. É, exatamente. Talvez role uma alteração. Cara, nós estamos começando com essa parada e tem alguns erros que a gente está tentando acertar, né? Claro. Então, assim, fazer dois workshops em grandes cidades como Curitiba e São Paulo ao mesmo tempo, é complicado. E como São Paulo está correndo na frente, a gente deve adiar Curitiba. Então, você de Curitiba, I'm so sorry. A gente vai chegar lá. Então, pense... Você pode vir a São Paulo. Curitiba adora São Paulo. Não é tão longe assim. Exatamente. E aí, você realmente já sai na frente, porque já vai participar aqui em São Paulo. Então, é isso. DJMeme.com.br barra workshop, para ficar bem claro, né? Para as pessoas não esquecerem. E se você for de fora... Se você for de Curitiba, por exemplo, tem que provar que é de Curitiba e quiser fazer em São Paulo, entra lá, fala comigo, a gente conversa e... Aí... Eu sei que você vai ter uns gastos, a gente conversa. Aí, ó. Então, de repente, eu compensa você de alguma forma. Vai por mim. Muito obrigado. Se quiser falar comigo daqui a pouco, qual é? facebook.com.br dj.meme. Vai no inbox, curte lá, aproveita e curte, né? Lógico. Fala no inbox, fala comigo, eu falo com você daqui a pouco. Eu vou responder. Ó, já tem aqui, ó. Ih, já... Aí, olha aí. Peraí, peraí. Cadê aqui? Ih, ó. Já tem 35. Ok. Eu juro que eu vou responder todas. Vou ficar lá agora no jantar respondendo. Ou, se você quiser mandar um e-mail, workshop, arroba, dj.meme.com.br. Meme, só pra gente finalizar, eu vou pegar aqui um exemplo de um grande amigo. DJ Beto Nini. Opa! Conhece? Muito bem. Olha aqui, olha aqui, ó. Isso, ó. Beto, desculpa. Eu sei que eu não tenho autorização pra fazer isso, mas só pra exemplificar mesmo. Tá aqui, ó. O Beto. Parará, parará, parará. Parará, tô sofrendo pra aprender sozinho. O que aprender sozinho? Porra, bicho. Aí eu tô aqui, bicho, vem aqui o caralho, não sei o que, não sei o que. Então, Beto Nini, o grande DJ, parceria. Então, tem muitos caras nessa situação de, porra, será que vou, será que eu não vou? Não tem idade dessa porra, bicho. Vai lá e aprende, cara. Cara, é o investimento em você, bicho. Tá bom. Exato, exato. Você não vai investir, você vai ficar pensando, pensando, pensando. Fica aí no fim da fila, espera acontecer. Exato. Vai esperando, vai esperando, vai, espera. Exato. Tudo bem. Por isso é que o Brasil demorou tanto tempo a chegar onde chegou, que as pessoas ficam esperando, esperando, achando que vai cair do céu, que não sei o que, que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus, né? Na hora que todo mundo começou a estudar, o negócio começou aí. É isso. Simples assim. Então, temos que melhorar isso aí. Muitíssimo obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Valeu, Meme. Obrigado. Pô, obrigado, obrigado, obrigado. Pô, sempre, sempre, sempre. Ó, ó, ó. Já tô... Sucesso, sucesso, sucesso recebendo. Foto, foto, presidencial. Olha lá. Vou recebendo sucesso aqui. Obrigado, Perequito. Muito obrigado, gente. Nosso... Muito obrigado, Pérez. Perequito, nosso grande produtor aqui. Fantástico. Ó, dá pra finalizar aqui aquele videozinho de novo? Pode, pô. Vamos finalizar. Pode ser, Perequito? Vídeozinho de novo, Perequito. Você viu aqui, cara? É isso aí. Pra você que chegou agora, confira aí o After Movie do que rolou lá no Hotel Pestana, no Rio de Janeiro. O primeiro workshop dessa série que o Meme tá fazendo. E o segundo é aqui em São Paulo, dia 26 de maio. Não perca. Fique com Deus e até a próxima. Isso aí. Fui. como é isso. A maior missão que vocês tem que aprender hoje aqui, criem. Procurem ser originais. Entorca. Duplica. Corta. Emenda, experimenta. Eu comecei com 11 anos de idade Eu estou há 39 anos nisso Cheio de vontade Por quê? Porque se nada acontecer no final do dia Eu consigo me divertir com a música É ela que me diverte É por ela que eu estou aqui Agradecer mais uma vez a todos vocês E muito obrigado Obrigado